Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O setor de serviços já mostra sinais de recuperação. É o que aponta uma pesquisa do IBGE. Os detalhes nós vamos conhecer com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Os serviços às famílias, transportes e turismo puxaram o setor de serviços, que cresceu 0,6% em dezembro, em comparação com novembro do ano passado. Com esse resultado, o segmento registra o segundo crescimento consecutivo. Mas os desempenhos registrados nos dois últimos meses do ano não foram suficientes para cobrir as perdas registradas ao longo de 2016, que fechou no vermelho com queda de 5%. Apesar do resultado negativo no ano, os resultados obtidos nos dois últimos meses de 2016 podem indicar que o setor entrou numa trajetória de recuperação. Os ramos de mais peso no setor de serviços registraram um aumento expressivo no último mês de 2016. Os serviços prestados às famílias, por exemplo, Roberto, registraram um crescimento de 2% em dezembro comparado a novembro do ano passado. Voltamos com você. Muito bom. Obrigado, Luana, pelas informações. E terminou agora há pouco a reunião entre o governo e integrantes do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a reunião aqui em Brasília. Foram dois dias de debates para aprimoramento das políticas públicas. Os integrantes do Grupo de Trabalho do Conselhão fecham hoje uma lista com 15 recomendações para o governo, três para cada área. Educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. As propostas foram discutidas também com integrantes do governo e vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão, marcada para o começo de março. O governo quer desburocratizar, simplificar as ações do governo. O Conselhão também quer. O governo quer avançar na questão educacional. O Conselho também quer. Então, os conselheiros têm alta qualificação e seguramente traem grandes contribuições para o governo nesses projetos que o governo acalenta. Nada como o ouvido da sociedade, entender qual é a demanda da sociedade para qualificar melhor essa política pública. Os conselheiros são de diversos setores da sociedade, como empresários, pesquisadores e artistas. e juntos têm o papel de assessorar o governo na elaboração e melhoria de políticas públicas. Nós estamos pensando justamente, não só a curto, mas a médio e longo prazo. Ou seja, para que o Brasil se torne realmente um país onde seja fácil e bom para investimentos, onde seja fácil e bom para o cidadão os serviços oferecidos pelo Estado e onde haja oportunidades para as pessoas, onde se gere emprego. O ministro do Planejamento disse que a participação da sociedade no Conselhão é importante para aprimorar a gestão pública. São medidas que vão na direção de estabilizar o país, gerar uma base de solidez macroeconômica e política e, ao mesmo tempo, adotar uma série de ações que vão aumentar a eficiência, a produtividade da economia do país, simplificando o governo, reduzindo o tamanho do governo, reduzindo a interferência do governo na sociedade, na economia, nas decisões econômicas. E isso demanda muita interação, muito diálogo com a sociedade. E a Comissão Especial da Reforma da Previdência realiza audiência pública na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi ouvido pelos parlamentares. Padilha disse que a proposta de emenda à Constituição que reforma a Previdência Social deve ser aprovada pelo Congresso Nacional ainda neste semestre. Nós queremos fazer com que ela seja bastante debatida, mas nós queremos ter ela em maio sendo submetida ao voto. Nós queremos ver se conseguimos aprovar no primeiro semestre na Câmara e no Senado. E agora um serviço de saúde e direitos humanos. nove centros médicos públicos do país já estão habilitados a atender quem não se identifica com o gênero de nascimento. Desde 2008, o Sistema Único de Saúde já realizou mais de 300 cirurgias de mudança de sexo. Maria Eduarda é transgênero, nasceu em corpo de homem, mas sempre se identificou como mulher. Comecei a sentir uma vontade de estar naquele papel feminino, porque na minha cabeça aquilo me fazia bem, aquilo era o meu lugar. Para a advogada, não foi fácil lidar com a sensação de estar no corpo errado. Com medo de... todas as pessoas têm, eu tinha também, de perder a família, de perder mãe, pai, todo mundo virar as costas para mim, e eu ficar sozinha, sem ninguém. Só que a... a dor psicológica era tão grande que eu resolvi apostar a perder todos e assumir de vez. Foi quando Maria Eduarda resolveu buscar ajuda neste hospital, no Rio de Janeiro, para iniciar o chamado processo transexualizador. Quem opta pelo processo de mudança de sexo passa por uma série de etapas até chegar na cirurgia, como acompanhamento psicológico e terapia hormonal. Aqui no Rio, o IED é referência no atendimento ambulatorial pelo SUS. No Brasil, já são nove os centros habilitados para atender este público. O importante é a oferta de um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, em equipe, que dê todo o suporte psicológico, social e também o preparo hormonal, né, antes da cirurgia e que se ofereça também o acompanhamento após a cirurgia. Tem pacientes que chegam realmente muito deprimidos, alguns já tentaram suicídio, às vezes ansiosos, e a partir do momento que a gente acolhe o paciente, só isso, às vezes, já acalma o paciente. E como acalma, basta ver a alegria no rosto de Maria Eduarda, feliz da vida com as novas conquistas. Um alívio na minha vida porque eu, antes eu me sentia uma pessoa deprimida, sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas, e hoje em dia eu me sinto simplesmente uma pessoa como outra qualquer. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto